Primeira tarefinha de logaritmo Já fizemos a RAB na reforma de repente, pra quem ainda não lembra Base 10 igual a x, a base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando, vira uma equação exponencial 0,01 é 10 a menos 2, quando as bases estão iguais, basta igualar os expoentes Sim, sim, o amigo acabou de me alertar, mas agora eu fiquei com raiva, cheguei até aqui A base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando 2 ao quadrado é 4, potência de potência, multiplico os expoentes Passa o índice da raiz dividido pelo expoente do radicando E pronto, sumiu a raiz Mantenha a base sobre os expoentes, 1 mais 0,5 1,5 Bases iguais, iguais os expoentes Dividindo ambos os lados por 2 Chegamos na resposta anterior Por favor, eu fiz através de fração na primeira vez, só pra variar Por favor, agora é o que? Pro x Elevado a x Obrigado Sim, 32 é 2 na quinta Legal, inverteu, troca o sinal de expoente Inverteu, troca o sinal de expoente Portanto Isso, x igual a menos 5 Pinguinho Essa aí sem querer ter usado de exemplo, né? Mas vamos lá Igual a x 10 na x É igual a 10 mil E 10 mil, é só contar os zerinhos 10 na quarta 10 na quarta X igual a 4 Pinguinho Vamos que vamos Igual a x 2 elevado a x Obrigado Isso, isso aqui é quanto? 1 quarto Legal O aluno que não enxerga isso Ele pode primeiro tirar As vírgulas Com aquela técnica clássica Depois divide por 5 em cima e embaixo Divide por 5 em cima e embaixo Chega no quarto Já que isso é um quarto Eu posso substituir E o 4? 2 na 2 Isso, 2 na x é igual a 2 na menos 2 X é igual a menos 2 Isso aqui pelas consequências de definição que nós vimos Dá pra automaticamente dizer que é? Zero De qualquer forma Só pra gente mostrar que quem não decorar isso Também vai ter condição de resolver Igual a x Aplica a definição Isso 5 elevado a 0 Dá 1, né? Qualquer número elevado a 0 dá 1 Exceto o próprio 0 E por isso concluímos o que já era imediato X igual a 0 Pois não Exatamente Sempre que o logaritmando for 1 Pode responder 0 Sem precisar fazer a clara Beleza? Por essa propriedade, né? Que qualquer número elevado a 0 dá 1 Aqui nunca vai poder ser 0 mesmo Seria a única restrição, né? A base, lembra a condição de existência, né? Chegamos a falar, né? Que a base não pode ser 0, certo? Ele também não tem que ser maior que 0 E diferente de 1 Foram as duas coisas que nós falamos sobre a base E esse cara maior que 0 Porque Olha só que interessante Vamos fazer os logaritmos com base 1 aqui Só pra gente ver o que vai acontecer Logaritmo de 5 na base 1 É igual a x 1 elevado a x é igual a 5 Não Impossível Não existe um número 1 Vez 1, vez 1, dá sempre 1 Certo? A única coisa que daria verdadeiro Se aqui fosse 1, né? Só que aí é inútil x igual a 1 Então por isso que não faz sentido A base ser 1 Ótima pergunta Como é que é? É verdade Na última É verdadeiro Mas o x assume infinito os valores Porque eu posso colocar o número que eu quiser ali em cima Que não vai alterar o valor Exatamente De qualquer forma Continua inútil É por isso Porque a base igual a 1 Gera um resultado Que não tem função matemática Não tem sentido matemático aplicável Vamos pra segunda